Ainda lembro do teu beijo em mim Fecho os olhos, sinto você aqui Você não sabe a falta que você me faz Como pode alguém me amar tanto assim? Como pode dizer que é o fim? De um amor tão lindo que existe entre você e eu Diz que é mentira que não mexe teu Viver sem teu amor é viver sem sentido Viver sem teu amor é viver por viver Preciso desse amor, sem você eu não vivo Não me deixe sofrer Como um sonho, espero você voltar Como eu quero outra vez te amar Sem os teus abraços a vida não tem mais razão Só você trazida pro meu coração Viver sem teu amor é viver sem sentido Viver sem teu amor é viver por viver Preciso desse amor, sem você eu não vivo Viver sem teu amor é viver sem sentido Preciso desse amor, preciso Preciso do meu amor é viver por viver Preciso desse amor, sem você eu não vivo Preciso do meu amor é viver por viver